Atenção! O Bianca correu terceiro, sendo forçado pela Smell's Money. Em quinto por dentro, o Friar Black. Depois melhora a Nata Carioca, a Torjira Bluebird. Depois a número meia dúzia de Rainha. Pão contornando a última curva. Vem entrando pela reta final com o Buxapura. Comandando as ações lá por fora, Smell's Money vai forçando a segunda colocação. São 450 metros para o vencedor. Vem quieto o jockey da Buxapura. Ela tem um e dois corpos de vantagem. Vem aberto, Smell's Money tenta evoluir. Pega a carreira lá por dentro da Torjira Bluebird. São 300 para o disco. A Buxapura é a ponteira, Smell's Money vem para cima dela. Traz junto a Rizada Gaúcha e Nata Carioca arranca duro pelo meio. Na ponta agora, Nata Carioca vai dominando. Traz junto com ela, Rizada Gaúcha dominou. Rizada Gaúcha tem a ponta. Paleta de vantagem, meio corpo de vantagem. Lá por dentro insiste a Nata Carioca. Cruzam a faixa final.